Música Surna os montes, bolsa o vento, chamar pelo seu nome Sou a gritar que eu te quero e como quero Embora daqui eu vou, quero te levar também Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Surna os montes, bolsa o vento, chamar pelo seu nome Sou eu a gritar que eu te quero e como quero Fecho os olhos, sinta o amor pulsar pelo teu corpo E minhas mãos estão tão perto como já posso te alcançar Embora daqui eu vou, quero te levar também Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Que a estrela mais bonita é mesmo você E faça sorrir ao farol do teu olhar Maior que o sol, maior que o sol Vou te levar além do céu onde eu possa ver Que a estrela mais bonita é mesmo você Que a estrela mais bonita é mesmo você